Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje nós vamos sair aqui da Ia do Lago Povoado Pontal com destino a região de Mojó, Buritirana, Jacioca é, pois é, a gente está indo para aí e aproveitando essa viagem, a gente vai estar mostrando aí algumas partes dessa viagem desse percurso, pelas estradas, para você conhecer um pouquinho não sei quem não conhece, e alguns para matar a saudade e é isso que a gente vai fazer, vamos resumir o vídeo para não ficar muito longo que é um percurso um pouco longo, mostra aos povoados que a gente vai passar e você vai viajando junto com a gente então, fica ligadinho aí no vídeo, fica ligadinho no nosso canal se inscreva, você que não for inscrito, deixe seu like, seu comentário e vamos aqui para mais uma viagem junto com a gente no canal Melchizedek é pessoal, vamos lá, vamos embarcar nessa viagem aqui saindo de casa o destino é essa região aí que eu acabei de falar vamos passar por vários povoados e a gente vai mostrando para vocês durante todo esse percurso até o povoado Buritirana no município de Bequimão e o primeiro povoado que a gente está passando é justamente o povoado Pontal Bequimão que é onde eu moro, pertence a esse povoado veja aí nas imagens, partes dele onde a gente vai estar percorrendo aqui durante a viagem e você conhece esse povoado? deixe seu comentário aí, nos diga Música 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 E após cerca de 4 km de viagem chegamos no segundo povoado que é o povoado Marinho também pertencente ao município de Bequimão cadê a turma de Marinho que está assistindo esse vídeo? tenho certeza que tem gente aí fora desse povoado que está assistindo e está com muita saudade vai matando a saudade aí pessoal Música 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 E agora pessoal a gente está passando a gente está passando na barragem que liga o povoado Marinho ao povoado Geniparana é isso mesmo né ainda tem poucas águas aqui no momento da gravação porém depois com as chuvas fica aqui uma imensidão de águas e uma vegetação também linda Música 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 E aqui pessoal estamos chegando na parte chamada de João Pinheiro né que compreende aqui a região do povoado Geniparana isso mesmo então é diríamos que aqui já é o povoado Geniparana vamos dizer assim né a gente vai estar citando só o nome do povoado maior que é para você se localizar aí com mais facilidade tá bom e vamos deixando o nosso abraço para todos os moradores aqui da região de João Pinheiro Geniparana continue assistindo o nosso vídeo compartilhe esse conteúdo com seus amigos com seus conterrâneos que estão longe vamos fazer eles matar a saudade abração aí para todos vocês Música 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 E você que está assistindo esse vídeo e não foi inscrito no nosso canal aproveita aí vai se inscrevendo deixa o seu like compartilhe esse conteúdo com seus amigos divulgue nosso trabalho aí para todos os seus conterrâneos amigos e desde já agradeço a todos vocês Música 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 E aqui pessoal chegamos na estrada que vai para o povoado deserto e outras localidades uma próxima vez a gente vai estar gravando por lá e aqui é o início do povoado Codozinho Bequimão Maranhão se tiver alguém do Codozinho aí deixe seu like seu comentário muito obrigado a todos aí desse povoado que estão nos assistindo Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seguindo adiante por essa estrada Vai passar agora pelo povoado Macajubal Destino até a cidade de Bequimão Porém a gente vai fazer esse retorno para cá Vamos agora passar pelo povoado Santa Flor Daqui a pouquinho E aqui se inicia o povoado Santa Flor Nosso abraço para todos os moradores desse povoado E vamos aqui mostrando mais um pouquinho pela estrada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E por aqui direto vai sair lá no povoado Frederico Mas dessa vez a gente vai aqui atalhando Aqui pelo povoado de Zé Felipe Isso mesmo, povoado conhecido como Zé Felipe Aqui no município de Bequimão É o que a gente vai estar passando nesse momento Legenda Adriana Zanotto É amigos, acabamos de passar pelo povoado Zé Felipe Aqui nós temos mais uma estrada E já estamos nas proximidades do povoado Jacioca E veja quem nos dá o ar da graça por aqui pessoal, um animal que fazia muito tempo que eu não via Chamado aqui de gato puru né O famoso esquilo Música 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 E agora oficialmente já podemos dizer que estamos no povoado Jacioca Bequimão Porém a gente não vai passar em partes do povoado Mas o que der para mostrar aqui nesse trajeto do povoado estaremos mostrando Vamos lá com destino a Buritirana Mas antes de Buritirana teremos também outros povoados que estaremos passando Música E um abraço especial para a turma do Jacioca Que está acompanhando esse vídeo Aqueles que estão distantes Matando um pouquinho da saudade nesse momento Deus abençoe a todos vocês Música 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 E a partir de agora estaremos passando no povoado Mojó Bequimão Cadê a turma de Mojó para comentar esse vídeo Deixar o like Se inscrever Compartilhar Pois é Meu abraço Meu muito obrigado Para todos vocês moradores dessa localidade Em especial nosso amigo Ian Que assiste os nossos vídeos Toda a família dele Um abração Música 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 E a partir de agora amigos Estamos em solo do povoado Vila do Meio Bequimão Maranhão Cadê a turma dessa comunidade Para comentar, compartilhar, deixar o seu like Meu muito obrigado a todos Um abração para todos os moradores desse local Música 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 É amigos Deixamos o povoado Vila do Meio para trás E estamos chegando agora no povoado Suma Uma Bequimão Nosso abraço a todos os moradores dessa localidade Hoje a gente não vai mostrar ela por completo Mas em breve vai ter um momento Mas em breve vai ter um vídeo Mas em breve vai ter um vídeo Porque o nosso destino agora é Buritirana Que será o próximo povoado Música 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 Deixando o nosso abraço para todos os moradores dessa comunidade Inclusive tem vários amigos Então muito obrigado a todos que estão assistindo Muito obrigado Mesmo de coração Vamos assistir mais um pouquinho desse povoado Música 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 E aqui chegou ao fim mais um vídeo no nosso canal Muito obrigado a todos que assistiram Em breve a gente retorna com muito mais novidades aqui para vocês Música Música